Na saída da PA391 Mosqueiro Belém, o trânsito tradicionalmente caótico. Muitos carros, pouco espaço e nenhuma paciência. Ônibus e veículos particulares trafegando pelo acostamento. Infração gravíssima, que rende menos 7 pontos na carteira de habilitação e pagamento de multa que deve fazer uma falta danada no fim do mês. Transitar no acostamento, 574 reais, 7 pontos na carteira. Quem saiu para o veraneio, gastou alguma coisinha lá, vai gastar outra coisinha aqui? Com certeza. Se tiver pressa e tentar andar pelo acostamento, nós vamos fazer a autuação, com certeza. No trecho entre os municípios de Benevides e Marituba, ainda flagramos vários motoristas apressados usando o acostamento para tentar chegar mais cedo em casa. Em muitos pontos da rodovia, policiais orientavam os condutores no sentido de evitar colisões. A lentidão na pista desagradou a maioria dos condutores, mas teve quem se beneficiou com a situação. Os vendedores de plantão na beira da estrada. Para o comércio está favorecendo esse trânsito parado, porque a gente tem possibilidade, além de vender na loja, a gente fazer um comércio dinâmico vendendo também na BR. E o pessoal compra? Compra. Está comprando bastante, porque o pessoal tem a comodidade de não sair do carro para comprar. Além de muitas infrações de trânsito, o engarrafamento na BR-316 provocou outro tipo de crime. Teve gente que transformou a traseira do ônibus em banheiro. Nenhum policial por perto. Sorte do veranista. No mais, tranquilidade até a barreira da Polícia Rodoviária Federal em Ananindeua. Infrações das mais simples às mais graves foram registradas pela Polícia Rodoviária Federal neste terceiro fim de semana das férias escolares. A boa notícia é que este foi o único domingo em que não houve nenhum registro de acidente com vítima fatal nas estradas federais. Foi o primeiro final de semana sem mortes até agora, pelo menos no próximo verão.